Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno Tenho 21 anos, moro na cidade de Balneário, no estado de Santa Catarina Bom galera, começando mais um vídeo aqui do meu canal Mais um vlog do meu dia-a-dia, da minha vida, mano Desculpa se vocês estão estranhando eu falar meio assim É porque eu tô com clareamento no dente, mano Nem dá pra ver, ó Mas tem um negocinho de silicone aqui Que eu tô fazendo clareamento no dente, beleza galera? Mas isso não é o assunto do vídeo O assunto do vídeo é o que, galera? Hoje eu vou preparar a minha bis para um grande desafio, mano Isso mesmo, galera, por quê? Porque amanhã, que no caso é o próximo vídeo que vocês vão assistir Eu vou estar subindo a Serra Catarinense A Serra do Idurrasco, mano, né? Que tá aparecendo aí na imagem agora aí Mano, é uma das maiores serras aí catarinense aí, né? De Santa Catarina, mano E eu vou estar subindo ela com a bis, galera Isso mesmo, eu vou estar saindo aqui de casa Que eu moro em Balneário, então Até a Serra do Idurrasco Que fica ali perto de Urubici, Bom Jardim Eu não sei certo aonde fica a localização Mas eu sei que é a Serra do Idurrasco E eu vou subir ela inteira, né? Sair daqui de casa Até lá em cima Eu vou subir ela inteira com a bis E com o meu irmão na garupa, né? Vai eu e ele E meu pai vai com a moto dele, mano Então por isso que eu tenho que preparar totalmente a minha bis, né? Vocês viram no vídeo anterior aí Que eu postei Que eu troquei o pneu da bis E realmente eu coloquei um pneu novo Para justamente eu poder subir a serra Porque aquele pneu lá estava muito careca Vocês provavelmente devem Eu acho que eu mostrei no vídeo aí, né? De manhã cedo Que o pneu estava bem careca E eu acabei trocando o pneu Colocando um pneu novo, galera, beleza? E ó, para quem não conhece Para quem não sabe, mano Essa aqui é a minha bis, né? Eu recebo diversos... Mano, inscrito todos os dias aí no canal Essa aqui é a minha moto, né? Minha bis 125 em 2018, né mano? Eu tenho ela desde 2018 mesmo Logo quando lançou a bis Eu já comprei ela Tenho ela desde fevereiro de 2018, mano Aí ó Já gravei diversos vídeos no canal aí E continuo gravando, mano Porque logo logo ela vai embora, né mano? Eu acho que ano que vem Eu já vou trocar Vou passar ela para frente Não sei se eu vou pegar uma moto nova Ou um carro Eu estou vendendo Estou decidindo Então eu ainda vou gravar um vídeo no canal Para vocês aí O que vocês acham melhor Se vocês querem que eu pegue um carro Ou uma moto, beleza galera? E aqui, mano, ó Ó, aqui tá... Eu vou tampar a vaca, ó Balnear rincão, ó Aqui tá o novo pneu da bis, mano Olha aqui, ó Coloquei um pneu Vamos ver que é novo mesmo, ó Tem até o... A tetinha do pneu lá, mano, ó Tá zero, mano, ó Então já tá pronta Para poder subir a serra, mano E o que acontece? O que que é o vídeo de hoje, galera? O que que é o vídeo de hoje, né? Eu vou estar preparando a bis Eu preciso abastecer ela Primeiro, né? Vou lá abastecer ela Segundo, eu preciso dar uma limpada na bis, né mano? Que ela tá meio suja Então meu pai tem um produto ali Que passa e... Com... Com ela... Com ela seca mesmo Passa e deixa limpinha, bonitinha Também preciso... É... É... Separar também os meus equipamentos Que eu vou subir lá pra cima, né? Que é preparar minha mochila Tudo bonitinho Que amanhã é cedinho, mano Às 8 horas da manhã A gente vai estar saindo daqui Para poder subir a serra, mano Então vai ser muito massa Muito, muito da hora Meu pai vai com a... Com a Fazer 250 dele Vai ser a primeira... Primeira viagem também da moto dele, tá ligado? Tá aqui tampada, ó Mas aqui tá o motor não O motorzão da brava aí, ó Então vai ser a primeira viagem da moto do meu pai também E a gente vai tudo em família, mano Vai um primo meu também Vai com uma Falcon 400 Eu sou o único da família que vai subir de bis, mano Então assim, eu já estive vendo alguns vídeos aí na internet Do pessoal subindo de bis Eu percebi que o pessoal não mostra muito A experiência que é subir de bis, tá ligado? Então eu vou tentar mostrar um pouco da minha experiência De como é subir Vou explicar no vídeo O pessoal só pega e grava ainda mesmo E já era, entendeu? Não, eu vou realmente explicar, né? Tipo assim, durante a serra ali Eu vou gravar um vídeo do equilibrinho pra vocês Que é muito demorado pra subir Depois quando subir lá em cima eu vou explicar Enfim, vai ter um vídeo totalmente completo, mano Daí da hora que eu tô saindo de casa Até a hora que eu chegar lá na serra E voltar pra casa, tá ligado? Eu vou ir, vou voltar e vou gravar pra vocês, tá ligado? Um vlogzão completão, beleza? Vai ser um vlog Um vlog bem diferenciado aí no YouTube Vou tentar, né? Apesar que eu vou estar com meus familiares tudo aí Eu tenho um pouco de timidez ainda Mas eu vou tentar perder um pouco da timidez E gravar uns vídeos bem legais pra vocês Meu irmão vai estar comigo Então eu vou estar mais suave por ele estar comigo Tá ligado? O meu irmão me ajuda bastante Quando a gente gravar um vídeo Quando eu tô com ele mesmo Eu perco bastante a timidez E me ajuda bastante Beleza, galera? Então, mano, ó Vou agora, vou pegar a bis Vou lá abastecer Vou botar a GoPro no capacete E vou lá abastecer pra vocês Beleza? Então Bora lá abastecer a bis, mano Já que ele me mostrou um vlogzão O raiz Tentando ligado como é que é, né? Insano! Bora, rapaziada Bora encher um tanquezão na bis aí Pra ver quantos tomes que ela vai apai bonito aí E nós subir a serra amanhã, mano Vai lá, rapaziada Não tem que ficar me ouvindo, mano Mas eu tô aqui, rapaziada Tô aqui, mano Vambora, mano Não sei como é que as imagens são vocês aí, mas Bora que bora, mano Faz um minuto Vamos lá ficar aqui, rapaziada Uhuuu Eaaah 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 Mano 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 Essa já que eu comprei, mano Mano Corta tudo que você Tudo que você vê, rapaziada É muito top, mano Nossa, cara A minha não tá passando aí, né, mano Nossa Uma bola cai na terra, mano Nossa Mó de boa, mano Não bota esse lado de boinha, tá ligado? Isso é louco, mano Isso é louco, rapaziada Bagulho, mano Corta tudo que é vento mesmo, mano Melhor investimento que eu fiz, mano Eu fiz um vlog passado aí Ver que eu comprei essa daqui Isso aqui, mano Ó Eu tô aqui Mano, bagulho, mano Depois vocês sentarem, mano É muito massa É um tal de um balde, então O que foi assim, mano? Muito bom, né, o bagulho Ó Gostei Corta tudo que é vento, mano Bora baciar, rapaziada Tá no grosso já, mano Agora vai baciar a bisoca Bora que o mano já volta aqui já, ó Pra ele já chega aqui no bagulho estando Boa tarde Pode conversar pra mim de comum, por favor? Isso Estamos triste Baixou um pouquinho, né Mesmo Pesagadamente 6,9 Vai rodar Ih Eu acho Eu acho que ia trabalhar aqui Um T MON 4 Dev nato 4 I Eu vou bater bem ela que amanhã eu vou subir a terra com ela. É, tá? É, porque eles estão uniformados, né? É, mas a gente vai sair de uma... Final semana é liberado, final semana. Durante a semana, segunda, sexta é ficado. Só uma coisa aqui, ó. Aí, no caso, segunda, sexta, eles trabalham. Aí, no caso, é... É... Abre, abre aí... Mas tem aí que fecha no... Para o suco, né? É, a gente pode... É branca, então a semana é liberada, né? Bom, rapaziada, já cheguei em casa, mano, né? Vocês viram que eu fui lá no posto, né? Abasteci lá, eu fui ver pra vocês na... Na Google Pro aí, mano, né? Abastecendo ali no posto, tocando ideia com o... Frentista ali e tudo, mano. Aí, gravei tudo pra vocês, mano. Já cheguei em casa, abaste... Lá, lá eu abasteci a moto E depois calibrei os pneus também que eu não gravei pra vocês. Mas eu calibrei todos os dois pneus. Tanto o dianteiro da biz, eu coloquei... No dianteiro, eu coloquei 29 libras. E no traseiro da biz, aqui, ó. Eu coloquei 32 libras. Porque daí, o borracheiro me recomendou... Colocar 32 atrás, porque geralmente eu sempre vou com garupa, né? E como amanhã eu vou com garupa, que é o meu irmão... Eu coloquei um pouco mais atrás e um pouco menos na frente, tá ligado? Então, tá bem cheinho pra... 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 Pra biz aguentar, tá ligado? E galera, como vocês podem ver aqui, ó. Olha só, mano. Uma coisa legal que eu vou compartilhar pra vocês, se vocês não sabem, mano, ó. Aqui tá aqui, ó. A hora que agora é 3 horas da tarde. Esses palitinhos aqui, ó. São tudo do nível do combustível. Quer dizer que tá cheio. E aqui, ó. Esse tem o trip A. Olha só. Aqui é a quilometragem total, ó. 10.263 quilômetros a minha moto tem. Aqui é o trip A, que é o que eu marquei agora. Tipo assim, ó. Eu abastei a biz. Agora eu quero saber quantos quilômetros... Quantos quilômetros por litro a biz faz. Então eu selecionei o trip A, zerei ele. E do curso até aqui em casa deu 2 quilômetros, tá ligado? Então ele vai começar a... A cronometrar. Então amanhã eu vou pra C, eu vou vir pra casa. E eu vou fazer a soma, a soma, né. Multiplicar quanto deu... Quantos quilômetros fez por litro a biz. E daí tem o trip B também. Que é uma segunda lá. Quero fazer um... Eu quero saber quantos quilômetros por litro a minha biz faz na cidade. Aí eu boto no trip B ali e ando ali, abasteço ela. Ando durante a cidade e vejo quantos quilômetros por litro ela faz dentro da cidade. Mas no meu caso eu selecionei o trip A porque é mais fácil pra mim. Beleza? Então é isso galera. Agora eu vou pegar... Eu vou pegar... Tem aqui ó, um liquidozinho aqui ó. Maligno, né. Que o meu pai emprestou pra mim. Que esse aqui é o que? Eu vou passar todo ele na biz agora. Com ela seca, tá. Esse liquido aqui, ele é próprio pra isso. Com ela seca. E ela vai ficar toda brilhosa mano. Então eu vou preparar ela aqui agora. Vou botar a câmera aqui. Posicionar a câmera aqui. Colocar numa câmera rápida. Pra vocês pegarem e ficarem vendo eu fazer aqui. Que é rapidão, tá ligado? Então eu vou botar num time lapse aí pra vocês aí. E vocês vão ver eu limpando a mesa aqui agora de janela. Nos trinks. Pra depois eu preparar as minhas coisas pra amanhã. Eu vou separar tudo bonitinho. E mostrar pra vocês o que que eu vou levar. Beleza? Então fica aí com a câmera rápida aí mano. Tamo junto. Tchau. 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 Música Galera. Finalmente terminéi de limpar abismo. Olho só o brilho que está nessa moto mano. Não sei se aparece bem na camara. Mas olha aqui. O brilho que ela está mano. Ta muito limpinha mesmo. Limpei até essas0 partes aqui de dentro aqui e olhei uma limpada. Passei o aquele produto nas roda ó. Ta bem pretinha as rodas ó. Tá bem limpinha né. Ó, bem top mesmo. Eu não vou passar pretinho, mano, né, aqui no pneu aqui Por conta que eu vou pegar a estrada e é a primeira vez que eu vou com a bis Então é meio perigoso, então eu não vou passar pretinho dessa vez Vou ser pretinho mesmo, só passei nas rodas de liga leve da bis mesmo E já era, mano, ó Aqui tá aqui, ó, ó, do outro lado aqui também pra vocês verem, ó Tá tudo limpinho, olha ali, galera, essa parte que tava muito suja, ó Tá muito suja mesmo, ó, geralmente sempre fica sujo, né A gente passa em barro com isso, olha como é que tá limpinho, galera Olha só, mano, tá muito top mesmo a bisca, ó Bem limpinha mesmo, ó, mostrando os detalhes pra vocês Olha quem é o pessoal que gosta de moto, ó O painel tá bem limpinho, ó Bem bonitinho mesmo, ó Passei na frente aqui também, mano Enfim, tá muito top a bis, mano, muito massa mesmo Agora, galera, eu vou dar um... Pra vocês vai ser rapidinho, mas pra mim talvez vai demorar um pouquinho, né Que eu vou ter que resolver alguns B.O.s aí E mais tarde, mano, eu volto com vocês pra poder separar, né, mano Começar a arrumar as minhas coisas que eu vou levar pra amanhã Pra esse grande desafio aí que eu vou enfrentar amanhã Beleza, galera? Então daqui a pouco mais eu volto com vocês Rapaziada, mano, já... Já se passou aí várias horas aí Desde a última take aí que eu gravei pra vocês Foi o videoclipezinho Não, teve o videoclipezinho E depois eu gravei pra vocês aí com a bisna Limpando a bisca tudo bonitinho aí E galera, já é de noite já, mano Agora são exatamente aí Deixa eu ver pra vocês 8 horas da noite, mano Inclusive, daqui a pouquinho mais eu vou tá abrindo live lá na Twitch, ó Eu tô com a webcam aqui, ó Jogando Free Fire Jogando GTA 5 online lá na Twitch, mano Vou jogar Free Fire aqui na TV Olha aí que você viu E... E é isso, galera Vai ser às 8 e meia eu vou tá abrindo live lá, mano Eu tava vendo aqui Separando aqui que eu vou levar, mano E no final das contas, praticamente, eu não vou levar quase nada, entendeu, rapaziada? Né? A roupa que eu vou tá aqui, ó Né? No caso, a calça não vai ser essa aqui, entendeu? A calça não vai ser essa aqui Vai ser uma outra que a minha mãe lavou E tá lá atrás secando Mas eu já deixei isso apagado Porque vai que ela não seca Eu vou com essa aqui A camiseta eu vou botar isso aqui Tá ligado? Pra pum, né, então O sapato eu vou com esse aqui, ó Que é um contorno que eu uso pra trabalhar na minha empresa Inclusive, mano Eu fui lavar ele hoje, mano Eu tô de férias já faz quase um mês Tá acabando as minhas férias E eu fui lavar ele hoje, mano Pra vocês terem noção Aí tá aqui limpinho já Já passei um pretinho Tá zero E a jaqueta que eu vou Vai ser essa aqui A nova que eu comprei, mano Que é essa aqui, mano Essa nova jaqueta que eu comprei Até comprei num vlog passado Que vocês viram aí, ó Essa jaqueta top Corta vento, mano, né Ela é dos dois lados, mano Olha só, galera Ela é... Você pode usar tanto do lado preto Que é esse aqui Quanto você pode usar do lado... Do outro lado que é do exército Que é camuflado, entendeu, galera? Muito top Esquenta demais E ainda por cima, mano Corta bastante o vento, mano Então pra mim que eu vou andar de moto Vai ser muito bom, tá ligado? E equipamentos, mano Eu vou tá levando essa câmera Que eu tô gravando pra vocês aqui Que é a minha semi-profissional Depois eu vou dar uma limpada No cartão ali e tudo E gravar pra vocês E vou tá levando a GoPro Tá aqui, ó Tá aqui, ó Renderizando o videozão Da trilha, mano Que já saiu aí no canal, né, mano É porque eu sou bem adiantado nos vídeos, mano Mas tá aqui, ó Renderizando Falta muito ainda Pra renderizar Porque o vídeo tá grande Tá enorme, cara Deu vinte e poucos minutos de vídeo E a minha GoPro Ela vai junto Acompanhada desse equipamento aqui Que é a caixa Stank da GoPro Que vai no capacete Eu vou gravando pra vocês, ó Bem toque, bem legal, mano Daí eu vou levar meu celular Enfim, galera Todos os meus pertences pessoais E eu nem sei se eu vou levar mochila, mano Dependendo Eu vou ver só amanhã Se eu vou levar mochila Ou algum tipo de equipamento, mano Beleza, galera? E, mano Eu não vou finalizar esse vídeo Com vocês aqui agora Não vou mesmo Eu vou deixar pra finalizar Amanhã de manhã Antes de eu sair Daí a hora que eu tiver tudo prontinho Tudo bonitinho Eu venho com vocês aqui E finalizo Se der, né, mano Se der Se não der Vocês vão estar vendo No final do vídeo aí, mano E agora Eu vou estar abrindo live Ao vivo Lá na Twitch, mano Isso mesmo, ó Já tá aqui a A minha webcamzinha, ó Que é No caso era do meu pai Só que no caso Eu peguei Ele não usa mais webcam Daí eu peguei pra mim, mano Mas é bem ruimzinha A qualidade dela é bem ruim, tá ligado? Não é HD, não é nada É bem ruimzinha mesmo Fica toda desfocada Parece que Tipo, parece que Sei lá, mano Tem uma película na frente Ela fica toda desfocada Mas, mano, é o que eu tenho Então eu vou estar gravando Aí, ó Vocês estão vendo os bastidores aí Da live Que vai, né Da minha live ao vivo, né, mano E vocês vão estar me vendo Por aqui, ó Por esse buraquinho aqui, mano E eu vou estar jogando aqui também Eu já conectei o microfone aqui, ó Daí eu vou falar na cal Com o meu irmão Através do microfone aqui E do fone, tá ligado? Muito top E vou estar sentadinho aqui Jogando ali, ó Olhando ali, ó Bem massa Bem legal, mano E é isso, galera, mano Eu vou finalizar o vídeo por aqui Vou dar um corte no vídeo, né Amanhã eu finalizo com vocês amanhã Beleza, galera? Então, ó Num passo de marcha Já vai ser amanhã, já, ó Muito obrigado, galera Até amanhã Falou Bom dia, galera Mano Já estou pronto, né, mano Já estou preparado Pra esse grande desafio de hoje, galera Que é subir a serra com o abismo, ó Mano, tô tudo equipado Aqui, tô com a mochilinha Tô com a minha botina aqui, ó Tá ligado? Ó Minha calça Já aqui, tá, mano Corta vento E é isso, mano Tô preparado O guisão também tá aqui, ó Preparadão, ó Aqui, ó Tem outra roupa por baixo Roupinha nova Tudo, bichão, é? Aham Insano, hein, bicho E é isso, galera Eu vou finalizando já esse vlog aqui com vocês, mano E eu já vou tá Eu vou tá começando outro vlog agora Que é o vlog que eu vou tá indo pra serra, né Pra serra Minha primeira viagem com o abismo, mano Então vai ser um vídeo muito massa E vai sair já No próximo dia aí já vai sair Um dia depois aí Vai dar um dia depois Já sair o vlog aí Pra vocês Beleza, galera? Então, mano Se você gostou desse vídeo, mano Deixa o like Compartilhe o vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Tamo junto Um forte abraço Valeu, é nóis E... Fios! 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 Fios!